ainda não caiu aí deixa eu ver se você cair nessa casa ele aqui vai tentar ela beleza vou vim aqui cai logo aqui em cima de uma arma aqui o bicho tá caindo um bocado de cara aí viu se prepara para o treino vamos juntar vamos juntar tá cheio de cara naquela casa ela ali ó e olá os caras lá nada a frente deitei um show conseguiu nada ó eu não tô vendo ele irmã estão aqui nessa casa aqui na casa ele na posição 255 por aí a 255 tá lá na frente então na casa da frente deve ter mais aqui que não caiu de vez é amigo dele aqui então mp40 aqui se vocês quiserem mp40 top é bom mas... já que ele tava sozinho cara não não os amigos devem estar vindo ayudar né ah tu pegou ele na rua peguei estão te atirando não eu tô atirando aqui ó deitei deitei lição Toma, toma na bundinha Tem mais aí, viu? É, tem mais, deve ser daquele Que tá ruim junto É isso aí O ruim é que eu tô Sem munição Aí tem arma aí, ó Capacete, pega o capacete, ó Aí, ó Deixa eu ver se tem munição de Limpar o tudo, vamos no galpão lá em cima? Pode ser Precisa de munição, cara SMG ou AR? Ah, da MP40 SMG SMG É Com a Ragnarok Aí, ó Quem tem colete aí Eu vou equipar esse colete aqui Vigia aí, galera Vamos subir ali Aquela casinha ali em cima Bora Vem, ó Posso tá cheio Posso tá cheio de Arrmopest Opa, aqui tem uma muniçãozinha Vou jogar com a fama Peguei uma 4X, mano Aô E pô Aja É isso, hein Só tá faltando munição pra MP40 Ave Maria Já tá com uma platina Uma hora dessa do jogo Vou roubar um cogumelinho aqui Nossa, vai correr mais rápido Ó o cara ali, ó Aonde? Eu vou enrabar nele aqui Vai ser um mato Deu uns Hs Mas não caiu Mas aonde ele tá? Que eu não vi ele não É, tem um cara ali de frente, viu Deitei Deitou Pegar cedo Tem mais? Ou tá exterminando? Deve ter, tem Que ele tá deitado, viu Deve ter amigo Com certeza tem amigo dele por aqui Eu quero ver se eu consigo pelo menos munição agora, então Tem a M4A1 aqui, se alguém quiser Só falta uma mira aqui Tô sem mira Porra, tô sem bala na MP40 Acho que aqui dentro tem Tem nada, rapaz Que isso Vamos lá, SKS Vai pegar ela, não? Não sei se eu pego Acho que vou jogar com ela Vou lá em cima ver se tem alguma coisa De repente tem, né? Achou alguma coisa aí Achei uma Aí caiu um Um AirDrop ali Vamos Vamos lá Tá vendo? Foi perto No NW Ué, tá perto Bora lá 10% a bateria O teu iPhone? É O iPhone dura legal, né? Acho que dá pra terminar Olha o cara lá em cima Olha o cara lá em cima Deitei Deito ele Tem mais ou tá sozinho? Não Tem mais com ele Beleza Pegou aí Tem munição aí Será? Peguei a grosa Eu deixei a SKS aqui Se você quiser a SKS Eu tô com o colete 3 Pega esse colete 3 Pega esse colete 3 aqui Eu não quero a SKS não Eu quero munição, mano Tá sem munição Tá sem munição Eu quero Olha o cara ali, ó Nem vi onde ele tá Tem dois, tá? Tem dois Tem dois Vai não, Jim Cadê o outro? Tem dois Tinha dois ali Que eu vi Cuidado Ali tá aqui de lado O outro Vixe Maria Tá em todo canto aqui Pera aí É um esquadro Se esconde aí Pega a cobre Vai roubar minha Minha kill Vai não Que são Eles são amigos Finalizei logo Cadê o outro? Tá lá em cima Deitei lá em cima Deitei lá em cima Deitei um atrás Aí, ó Eita, tem um ali Aonde? Aonde? Lá em cima Aqui embaixo Aqui atrás Aqui embaixo É dois aqui Dois Tomei Tô tomando Tão junto eles Boa, Jim Deitei os dois Aqui embaixo Vamos lá E lá em cima Deitaram do lado de cima Tu deitou Ó, tem um lá em cima Vivo, hein Derruba lá De cima Eu quero arma Eu quero munição Tô zerado Aqui tá ruim de munição Viu Jesus, cara Que isso, mané Os caras Pô Tem um lá em cima Ah, não achei Uma mira 4x Aqui ainda Boa, vou pegar essa Cadê os caras? Tá tirando Quem, ó Ah, tem um 4x Aqui, Jim Pega aí Aonde? Aqui, ó É a minha Eu troquei de arma, cara Boa, vou pegar Dei mole aqui Cadê? Era a tua? Era a minha Era a minha Ah Cadê os caras lá em cima? Caraca, mané Eu tô sem Que porcaria é essa, gente? Tem munição por aí, Vidim Nessa área aí que eu vivo Gente, eu tô sem munição, cara Os caras tão morrendo Não tem munição, malandro? É porque eu Você tá sem munição de quê? É de RSSMD Eu tô com a... Joguei um aqui, peguei Joguei um aí na árvore aí Tá, tô indo aí Vixe Maria, tem cara aqui Eita, caramba, tem ali, ó Do lado, pega a cova aí Tô pegando Os caras tão me acertando Eles sempre vêm em mim Hehehe Derrubei Epa, epa Aquela ali já foi Já foi, tem um outro aí Só tem um atrás Tem um atrás aí, ó Que derrubou Cadê o outro? Vamos lá em cima Qual a coordenada? Que eu não tô vendo ele não Eu matei, poxa Um miserável É, ó Era lá de cima Corre, matou? Foi Ah, então vou lá Vou lá pegar porra Vamos ver se agora Tuba Até que eu matei um, véi Não, porra Achou E no início E no início é assim Você tá jogando Com um cara bem mais forte Que você, viu Porque você tá jogando Com nós Aqui tá cheio de bala De SMG Tuba Beleza Eu tô pegando Aqui em cima Aqui, ó Ei, irmão Que resíduo Tem gente aqui em cima, hein Aonde? Aqui em cima Pega a curva aí Que eles tão lutando Lá em cima Entre eles Cadê, Dinho? Onde que é? Aí embaixo? Ali onde eu tava Ali, ó Era o vosso Tava aqui, ó Vixe, cadê os caros? O cara tá aqui, ó Onde? Aí, ó Subindo Onde tu tá aí Subindo Tem um aí, Dinho Pertinho, Dinho Tem um aí Pertinho Ele tava atirando Um tuba Ó, ele tava tirando Um tuba Ele tava lá em cima Ele Cadê? Não tô vendo não Peraí Toma Estava atirando No tubo E tomou A morte Pé de carona Opa Tô tomando aqui, galera Tô tomando aqui, ó Cadê? Tô vendo não Derrubei Derrubou? Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais lá em cima Vixe, cadê? Eu tô tentando sair daqui Mas Derrubei Ah, moleque Show, galera Show Vou pegar um coverzinho Aqui pra me curar, hein Estamos na reta final, viu tuba? Eita, tão atirando aqui, velho Tão atirando aí, viu? Já foi Deitou, Dinho? Show Deitei Bossa embora Bossa embora Falta quantos aqui agora? Falta dois Deixa eu entrar aqui Pra me curar aqui, galera Deixa eu entrar aqui Pra me curar aqui Vou usar esse melhor colete Só tem um cara vivo Vamos ficar aqui dentro Então, galera Vamos esperar ele aqui Vamos matar a panela Tu tá gravando? Tô gravando Vamos matar a panela então Pra ficar bom Dele Cadê? Tem que achar ele Pra mais dar ele De panela Ih, tá aqui não, malandro Tá não Eu pensei que ele tava aqui Cadê esse Fica dificultão Vamos descer aqui Pra ir atrás dele Achou? Achou, Ais? Achei, ele deu um tiro no chão Ele tá aqui pra baixo Eu acho, viu? Ele tá embaixo Vamos fritar o remiolo dele Tomar com cerveja Cadê aí, rapaz? Tomara que não seja o bote, né? Ele tá com medo, né? Acho que não, viu? Cadê ele, seu danado? Vem aqui, nós queremos A Lila ali, ó No 105 No 105 Não é bote não, viu? Não Não Eu vou tentar matar de panela ele Tá vindo aqui Vou tentar moer ele de panela Ele tá vindo de 12 Aí, bora enrabar, bora enrabar Ele ganhou da gente Eu tô com um pedaço de pau aqui Moe ele aí De pau do que for Bora, bora pegar ele Cancela o seu pé Alô, alô, alô Ave Maria Pega Aí, ele também botou a panela Olha lá Vem doar ele, olha lá Caralho, é melhor Gameplay que já teve Olha lá Daí, na moral Dá vontade de largar Logo aço nele Ah, bia Para de correr, vai Para tu morrer Descente Olha lá Filha das unhas Pega pelo contrário Aí, vou para ele de frente Aqui, quer ver Aí, ó Pronto Cadê ele? Subiu lá pra cima Subiu Ele vai matar Cuidado 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 Galera Melhor Gameplay que já teve Alô Olha aí Doideira mesmo Valeu, galera Essa daqui merece o like de vocês Valeu, Jim Valeu Show, hein